Pisa com suavidade para não assustar o animal. Ela está em uma mala, em um buraco aqui, difícil o acesso. Então vamos pisar bem suavemente, porque é um animal muito arisco, tá? E é comum. Olha a lateral, muito grande mesmo. Olha ali pessoal, olha aqui e lá está o tamanho desse bicho, grande mesmo. A cabeleta está ali, lateral esticada. Quanto mais deve ter? É grossa mesmo. Rapaz, é uma das maiores que eu estou vendo aqui, nesse habitat aqui. Rapaz, estou maravilhado em avistar esse animal aí. Para vocês inscritos aí do meu canal, que agora é um período de verão, é muito raro estar vendo esse animal aí, ok? Está tranquilo aqui, no seu habitat. Não precisa estar tocando, nem mexendo. Utilizar um zoom aqui, ó, para chegar próximo a mostrar esse registro. Olha o tamanho dela. É muito grande mesmo, hein? Estou abismado pelo tamanho dela. A cabeça dela está aqui, atrás dessa folha. Aí, ó, a cabeça dela está ali. Esse é o habitat. Aqui onde passam os animais, ela fica em tocaia. Aqui é um chamado de vala, tá? Aqui é um barranco, onde aqui sobe os animais. Aqui, isso aqui sobe capivara, porco, anta. Então, aqui é a área onde sobe os bichos aqui. Então, ela está ali em tocaia, esperando a sua presa subir por aqui. E ali ela pode estar abatendo ela. Então, por isso que ela está num ponto estratégico aí, para se aparecer algum animal subindo aqui. Aqui é uma parte rasa, ó, e os animais costumam subir, seguir um corredor de bichos, de animais. Então, aqui é o ponto exato onde ela fica aí. Passar, ela dá o bote. Estou ouvindo uns bichos aqui também. Eu estou na mata aqui. Então, eu estou abismado em mostrar essa gigantesca sucuri aqui, ó. Olha lá. Aqui, eu estou utilizando o zoom, pessoal. Não estou próximo, não. Tá bom? Olha lá o tamanho e a grossura desse bicho. É muito grande mesmo, pessoal. Nossa! E aí está.